Bom dia a todos, queria agradecer ao convite do Jornal da Madeira a este debate, à mesa, é para todos aqui presentes, para não me enganarem nomes, agradeço a todos. Em primeiro lugar, queria também que a gente de todos estivesse solidário com aquilo que está a passar na África do Sul neste momento, que é muito mau. Eu xa lá que não aconteça aquilo que já aconteceu na Venezuela, que vieram que vir os nossos imigrantes para aqui e que seja preciso apoiar esses imigrantes. Isto é a primeira coisa que eu quero. Em relação ao meu balanço da Junta Freguesia, eu quando aceitei ser candidato, não fiz promessas, nada daquilo que eu disse foi que ia trabalhar para a população de São Jorge. Tenho mantido os apoios às escolas, às instituições, ainda não houve nenhuma instituição que me pedisse alguma coisa que não estivesse disponível a dar. Em relação à limpeza dos caminhos, isto tudo, é a única coisa na nossa Junta que tenho dificuldade, porque não consigo vencer, ter as veredas e os caminhos todos limpos, porque quando eu entrei na Junta, a gente tinha seis pessoas a trabalhar, neste momento só tenho quatro, estou à espera que entre mais algum. Isto que é uma mais-valia para São Jorge. Fico a apoiar, tenho apoiado os nossos agricultores em algumas coisas que me pedem, algum tubo, alguma coisa, tenho sido sempre, tenho estado sempre disposto a apoiar. Em relação ao Natal, por exemplo, a Igreja de São Jorge é iluminada para que as pessoas fiquem a saber, é a Junta que faz esse pagamento. Nós é que pagamos a iluminação em toda a volta da Igreja, aquilo tudo. É isso que a gente fazemos. A nível da escola de São Jorge, do Cresce, a gente apoiámos com o kit completo do Covid para manter a segurança na escola, oferecemos máscaras, termómetros, todo o kit completo para a escola. Fazia falta um computador também, oferecemos o computador à escola. É por isso que digo, e na minha parte, estou sempre disponível para qualquer uma coisa. E nunca rejeitei nada, nem tudo o que digo, é às pessoas, aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. É verdade que acabo o meu mandato agora, quero sair em grande. E sei que há sempre quem critique, mas isso é normal, é em todas as presidentes de Junta e de Câmara, há sempre alguém que critique. Mas isso, e já estou com o meu, e nunca me esqueço uma frase que o doutor Alberto João dizia, os que critico passam-me ao lado, e eu também sou igual. Os que me criticam passam-me ao lado. E mais uma coisa, eu tenho apoiado os finalistas, por exemplo, neste momento não fizeram a sua viagem, fico triste de não terem, devido a esta pandemia não houve viagens, a gente apoiava-se isso. É isso que tenho a dizer, e tenho a apoiar. Tenho a agradecer à Câmara o apoio que tem dado a nós. É verdade, como todos os presidentes, os colegas de Junta têm dito, queriam-me mais apoio, não é nenhum, qualquer um presidente de Junta sabe que a gente quer mais, não é mentira nenhuma, qualquer um sabe que a gente precisa de mais dinheiro. E a Junta, há muita gente que pensa, que já teve pessoas que me dizem a mim, ah, você está na Junta, você ganha bem. O meu ordenado na Junta são 278 euros, não é ordenado mesmo como muita gente pensa. E a Junta, tanto eu como os meus colegas, somos nós, quando há temporal, quando há qualquer coisa, somos nós que somos chamados. Quando no dia 25 de dezembro, e tinha sido operado 8 dias antes, às 6 horas da manhã estava uma chamada pelo temporal, e eu andei, chamei o seu presidente, andámos no terreno, fizemos a limpeza daquilo que foi fétil, e durante a semana continuámos nas nossas limpezas. É por isso que há muita gente que pensa que a gente está na Junta, ah, eles estão a ganhar o dinheiro não, mas pensem bem no que a gente faz, que somos nós que somos chamados para isso. Tive o apoio dos bombeiros para a limpeza de uma estrada que estava lá. E em relação ao Governo Regional também, tanto que batalhei, enquanto estive na oposição na Junta da Freguesia, e agora como presidente, fico satisfeito que de facto a Via Express vai chegar a São Jorge, fico satisfeito com isso, e eu peço, já que a senhora deputada está aqui, tanto do Partido Socialista como do PSD, peço que não se esqueçam que haver a Via Express, não esquecer a estrada regional da Ribeira à bomba de gasolina de São Jorge, onde está em mau estado, os muros de suportes estão a caírem, foi realizado agora dois muros de suportes que foi preciso haver um acidente para de facto ir a recuperar aqui. Pude haver, está lá, está lá, foi agora que foi feito. Para cima está tudo arrebentado, e eu espero que não se chegue a acabar a Via Express e desprezem aquela estrada regional. Fico satisfeito quando ouvi dizer que de facto vai haver um lar de idosos, compreendo, é uma mais-valia para São Jorge, tudo bem, aceito. E eu sempre disse, e eu gostava muito, a gente fala em São Jorge, tem as levadas, tem o caminho real, tem o moinho, temos tudo. E eu gostava de fazer um apelo, de facto, a alguns empresários, que eu gostava, na minha freguesia, que fosse feito, que construísse um hotel. Gostava, porque a gente tem tudo ali, os nossos estrangeiros, a gente pensa que tem uma freguesia ali para estar aí à paz, podem fazer os percursos que eles quiserem e estão ali na maior... Pronto, agora isso já depende dos empresários. Apesar de haver, é como eu digo, a Via Rápida chega a São Jorge, tudo bem, mas também depende, não é só dizer que a Junta tem de fazer isto, a Câmara tem de fazer isto, o Governo Regional tem de fazer aquilo. Também os nossos empresários é que são culpados, eles é que têm de ter o trabalho e fazer aquilo que deve ser feito, não é só criticar e depois, por exemplo, a gente siga... Em São Jorge já está a acontecer isso, neste momento, ao fim de semana, às vezes, 8, 9 horas da noite, no centro de São Jorge não tem nada aberto, está tudo fechado. É isso que eu digo. E eu digo, quando eu digo isto, eu penso que os nossos... Depois de haver a Via Express, as pessoas têm a responsabilidade dos empresários, é que têm de ter o cuidado de trabalhar nisso. Por exemplo, temos aqui, damos um apoio aos Correios de São Jorge, mantemos os Correios, damos 25 horas por mês, para o Senhor não deixar os Correios, que é para as pessoas não ter que se deslocar de São Jorge aqui. Temos agora, e tive uma reunião com a Administração do Banco de Espírito Santo, por causa do multibanco, que, em princípio, está já a dar prejuízo. A única coisa que pedi à Administração do Banco é que deixasse até o fim deste mandato, e depois, os próximos que entrarem, tenham que resolver isso. E muito obrigado a todos. Muito obrigado.